E aí, ela tá pedindo até bicho, já, vai tá dando briga, já. Oi, tia, agora vai terminar a pizza, porra. Não, esquece, agora é a hora que nós queria. Nossa. O que todo mundo queria, e ó. O Blue Crew não tinha caído, ele não tinha apagado a 4G. É, é que nós queríamos. A gente tá na obra lá, não tem internet, velho. Não botou Wi-Fi ainda. Ó, o Jean, até o Instagram aqui já separou do jeito que tinha que separar. Botou o PP de um lado, igual o FC. É só cada um olhar pro lado assim, ó, e fazer assim, que já dá a thumb do FC. Quem mandar beijinho, ganha. É, quem mandar beijinho, ganha. Eu queria saber que história é essa aqui, ó. Ó, o PP falou que lá em Atibaia não vai deixar fácil que vai tomar o seu Blue Crew. O Dunca falou que ele vai correr pelos pedreiros e que o negócio tem que fluir, que ele precisa, os pedreiros tá com ele. E aí, como é que vai ser essa história? Ah, eu falei que eu vou levar os pedreiros juntos, né, pra intimidar o PP. Vai ser o time argamassa, contra o time do Dunca, o time argamassa, cara. É, e vai ser muito mais. Ó, o PP também falou que ele chamou o Cipo aí lá pra São José, e aí não foi. Você tá afinando, tá afinando. É, tá afinando. Não, não tá afinando não, né? Tá doido. Se afinar mais, o cara some, é só a PNV. Ah, peraí, cara. Na verdade, até ia pra São José, mas há quatro tempos, eu ia de quatro tempos. Só que ela quebrou a caixa ontem, treinando. Aí tive que montar uma, dois tempos aqui. Peguei anel de uma, pistão da outra, e montei a dois tempos pra eu ir treinar hoje. E não dá pra ir com a moto meia boca disputar com o PP, né, cara? Tá amarelando, tá amarelando. Não tem. É. Zero, zero, zero. Não dá nada. Mas que massa, mano. A gente fica feliz. E serve pra galera ver que, galera, moto de piloto que anda aí na ponta aí, principalmente dos que estão aí no top 5 também, quebra aí. Nunca falando que a moto, há quatro tempos dele aí, que ele tava treinando ontem, quebrou. Teve que montar dois tempos à pressa. E isso é muito normal. Isso mesmo. Aconteceu com o PP no ano passado, teve que até zerar uma bateria. E isso é muito normal. Agora, Nunca, conta aqui pra gente, eu já perguntei pro PP e pro Jean, que final de semana aconteceu lá o pega do Gabi com o Bresolim. E provavelmente o Gabi deve ter falado pra você, deve ter passado um feedback da dois tempos da KTM. O negócio é diferente mesmo? Ah, ele falou que é uma 450 de força, né? Se for mesmo, a gente tá ferrado, PP. Igual eu falei, potência não é nada sem controle. E é o que ele percebeu no final de semana também, acho que a pista tava bem dura lá e ele sofreu pra andar com o Bresolim. E já no Brasileiro, ele, não sei se na MX2, quanto tempo ele ficou na frente do Bresolim, mas ele chegou a disputar com a gente ali, né, PP? É, acho que foi uns 10, 12 minutos. E já com a dois tempos, já foi diferente o negócio. Mas ele falou que não sabe se vai correr ainda com a dois tempos no Brasileiro. Então, vamos ver. Talvez uma pista mais difícil ele se dê melhor, ou a lá pista era muito fácil, ele meio que igualou o nível. A gente tem que ver no Brasileiro, né?